Música 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 Isabelle Timóteo, me conta linda, olha como é que ela tá gata, adorei a fantasia. Música 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 todo. Sucesso não para. É assim, cada vez mais sucesso, sucesso, sucesso. O que a gente preza é vender a sensação da beleza. Cada vez o nosso cliente se sente mais belo, mais relaxado, mais feliz em estar com a gente. E é isso que a gente preza e é isso que traz a nossa maior felicidade. E é por isso o sucesso tão grande do Linda Flow. Obrigado. Rede social pra galera. Linda Flow underline você no Instagram e Linda Flow no Facebook. Sigam. Um beijo. Sucesso. Obrigada. Bom demais. Beijo, sucesso. Obrigada. Sucesso, sucesso, manches. Tamo junto. Tamo junto. Não sai daí, volto já. É bom demais, é bom demais, é bom demais. Depois que pega a primeira vez, tá ouvindo em cima das pés. É bom demais, é bom demais. Depois que pega a primeira vez, tá ouvindo tudo. E elas ficam, e elas ficam. Depois que pega tudo. E elas ficam, e elas ficam. Quem é chefe na volta é bom, e coisa de bom, e babá. Comentou com as meninas, que não vem da bonita. Chefe é chefe na paz. Chefe é chefe na paz. Eu quero cantar e abrir a barriguada. Chefe é chefe na paz. Chefe é chefe na paz. Comentou com as meninas, que não vem da manhã. Chefe é chefe na paz. Chefe é chefe na paz. Me diz, meu amigo, chefe não. Eu não sou chefe, eu sou patrão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri